E aí, gente? Olha só, tô falando rápido porque você vai ter 10 segundos pra você se inscrever no canal, você dar o like no vídeo e você avaliar qual que é o lado baratinho e qual que é o lado caro dessa maquiagem, tá? Se é o lado A ou o lado B. Então, ó, comenta aqui embaixo agora. Então, valendo, ó! Então tá, gente, vamos começar o vídeo, tá? Vocês já viram no título, já viram por essa introdução. Gente, olha só, hoje vamos comparar maquiagem cara versus maquiagem barata, vocês adoram isso, né? Em muitas maquiagens a gente não vê diferença, assim, no vídeo, né? Tipo, até pessoalmente talvez não, mas como será que seria uma maquiagem no microscópio? Como será que seria o aspecto dela? Pra ver se fica diferente vendo de pertinho o aspecto dela, sabe? Este aqui, que é o lado A, é o lado caro. Esse é o lado, assim, ó, tentação! E esse é o lado? Esse é o lado baratinho, tá? Eu tentei recriar a maquiagem, fazer a mesma maquiagem. Peguei os produtos caros, que eu acho, assim, que realmente acredito, né? Mas como, assim, não é todo mundo que pode, né, gastar a maquiagem cara e tal, eu também peguei os produtos baratinhos, produtos baratinhos que eu acredito, sabe? Não ia trazer uma coisa muito ruim pra vocês, muito fueba, pra, tipo, esculajar aqui, tá bom, amiga? E se você ainda não me segue no Insta, já me siga no Instagram, que eu faço várias e várias produtinhas por lá. Gente, eu já postei um react, né, na minha maquiagem no microscópio, né? Vocês gostaram muito, mas agora vamos avaliar as diferenças, né, na pele. Do meu lado A, eu usei o Farsali. Usei, como é que é o nome desse iluminador? É Jelly Bean o nome, tá? Ele é bem famoso na gringa. E eu usei esse daqui, ó, esse iluminador líquido da Ruby Rose, que também é novidade. E aí, vocês viram aí eu passando, né? Mas eu vou passar aqui na minha mão, pra gente ver de pertinho o microscópio, sabe? Eu gosto de passar na pele antes da... antes da maquiagem, tipo, antes da base e tal, pra deixar a pele iluminada. E vamos passar o baratinho. Gente, eu achei esse iluminador sensacional. E é uma versão barata, né? Olha só, cheio de brilhinhos, ó. Esse é o do Farsali, ó. Olha só como a pele tá iluminada, é rima. Gente, sério, eu brinco sozinha com isso. Eu, tipo assim, se vocês falam assim, nossa, o frio tá sumida, provavelmente eu estou brincando no microscópio. Agora vamos ver o nosso lado baratinho, como é que é de perto. Caraca, esse parece que o iluminador tá mais forte ainda. Nossa, gente, tá bem parecido, né? Uau! Esse daqui parece que tem uns brilhinhos, assim, uns brilhinhos verdes. Não. E em alguns lugares parece que não tá tão preenchido. Caraca, gente, olha esse pelo. Parece que é um pelo mó grossão, né? Adorei! É muito divertido! Nossa, empolgado. Aí, gente, o segundo passo que eu fiz nessa maquiagem é usar outro, né? As lágrimas de unicórnio, né? As lágrimas gringas, né? É o Farsali, tá? E eu não sei o preço, mas é um preço meio, tipo, seu, meu caro, meu, seu... E eu lembro que eu paguei aqui, ó, nesse da Coloss, eu paguei 30 reais. Então, assim, ó, comparado com esse, esse com certeza é da nossa versão baratinha. Eu vou deixar até meio molhado pra gente ver como é que é o aspecto molhado. E, ó, eu vou pegar aqui, ó, o da Coloss. O da Coloss tem, tipo, uns brilhinhos nele, assim, eu acho muito fofo. Mas na versão barata, ele limpa, sabe, o iluminador. E na... E a versão cara, ele não limpa. Olha, gente, como o Farsali é transparente, ó, tá vendo que tá meio molhadinho? Dá pra ver, né, que tá refletindo um pouco. A pele fica mais, assim, brilhante, mais, assim, molhada mesmo. E ele tira, realmente, ele tira um pouquinho da versão cara, tira um pouquinho do iluminador. Aí fica mais sutil, sabe? Mas também fica mais hidratada a pele. Agora, deixa eu ver aqui como é que é. As gotinhas, se dá pra ver de perto. Olha que massa aqui, ó. Como é que é o vidrinho, a aguinha. Olha os brilhinhos. Ai, tô tremendo, meu irmão. Mas tem vários brilhinhos, eu acho isso muito legal, gente. Empolgante. Ai, eu sou muito criança. É mesmo. Tá, agora vamos pro da Coloss. Vamos aqui ver se tem alguma diferença. Olha, tá bem molhado, né? E de perto, parece que... Ah, ali deu uma limpada, assim, no iluminado. Mas, assim, eu achei bem parecido também, gente. O que vocês acharam? Quero ver, porque tem, tipo, uns brilhinhos. Eu queria muito mostrar isso pra vocês de pertinho. Esse da Coloss. Aparece, miga. Olha só, tudo isso é brilhinho. Ai, gente, vocês me desculpem, mas eu acho que eu tenho Parkinson. Porque, meu Deus, tô tremendo demais. Mas, ó, vocês conseguem ver os brilhinhos? Eu acho isso tão fofo. Sim, gente, eu acho que é a única diferença que eu percebi. O vendo, assim, de pertinho, foi que esse daqui limpou mais o iluminador. E... E tem os brilhinhos. Mas o Farsali também tem. E o aspecto da hidratação tá bem parecido também. Se você já quiser, tipo, começar a usar as produtas nas maquiagens, eu acho que o Coloss aqui, ó, já substitui muito bem. Eu acho que eu fui pra base. É, fui pra base. Pro lado caro, gente, eu usei o da Beauty. Hoje em dia, essa é a minha base que tem a maior cobertura. E no barato, eu usei Ruby Rose. Eu misturei esses dois tons aqui, porque eu não tenho... Não existe um tom certo, sabe, pra minha pele da Ruby Rose, né? Então, mistura esses dois. Olha só como tá a minha pele no lado barato. Enquanto a make não tá saindo. E olha só, os brilhinhos apareceram, ó. Caraca, gente, parece que eu tenho, tipo, uma floresta tropical de... Pelo, ó. O que que floresta tropical tem a ver, né? Enfim, gente, já nem uma olhada. Não tenho pinhão pra ter, porque eu não vi o cara ainda. Vamos ver se tem uma diferença essas duas bases. Até porque a da Ruby Rose é muito boa, amiga. Gente, a da Uda, a cara, né? Tá bem mais iluminada, tá bem mais glow. É, mas mesmo assim, não escolhe... Olha como tá craquelada a minha maquiagem cara. Caraca, mano! Vamos ver essa dobrinha aqui, ó, da maquiagem, que sempre acaba marcando pra mim, ó. Ó, tá vendo? Parece que é mais fininha aqui, ó, a cobertura da... E, ó, tá parecendo um pouquinho as veinhas. Não sei se isso é veinha. Eu acho que a da Uda tem uma cobertura melhor. Tá vendo? Parece que cobriu um pouquinho melhor. Sim. É, gente, realmente, a minha pele, às vezes, faz muito... Caraca, o que que é isso? Não parece um deserto? Mano! A da Uda, o lado caro, tá, tipo assim, craquelando bastante. Mas a da Ruby Rose tá mais. Mas, assim, gente, vendo aqui, parece que eu passei a mesma base. Aí, gente, olha só. Ó, eu tinha usado, ó, o pó, que não faz muita diferença, tipo assim, porque eu já mostrei a base, né? Mas eu usei esse pó daqui da The Balm. E eu usei esse pó da Vult, que eu gosto muito dele. E aí, você já contou, né, o da base. Às vezes, até o pó pode ter, assim, interferido pra essa pele craquelar mais. E eu usei o pó translúcido da MAC. E o da Payot. É um dos meus pós translúcidos preferidos, gente. Aí, gente, eu usei a paleta da Uda. E usei essa paleta da Ruby Rose, que é o lançamento aqui, ó. E aí, eu usei o tom rosado das duas paletas. Mas, então, vamos reagir na nossa sombra, no nosso olho rosado. Tentei fazer algo bem parecido. Caraca, o que que é esse negócio preto? Será que é a minha sobrancelha? Mas olha só, brilhantinho, ó. Preencheu todo aqui, ó. Todos os meus buraquinhos da pele. Agora, vamos ver no outro olho. A pigmentação da Uda, assim, a gente percebe que é melhorzinha, ó. Lado barato. E lado caro. E delineado, gente. Eu... Ai! Quase roubei. Eu usei esse daqui da Lancome. Não sei se vocês lembram o que o meu irmão comprou pra mim naquele vídeo, né. E eu usei esse da Konoi. O da Lancome ficou bem mais pigmentado. O da Konoi ficou meio aguado, sabe? Então, vai dar pra ver a diferença, sim. Mas, então, vamos ver. Aqui, ó. O lado caro. Ah, esse negócio preto era o delineado. Não. Fracinho, só burro. Olha só, bem preenchidinho. Olha... Nossa, olha como eu errei no delineado. Meu Deus, Fracinho, você é burra? Caraca, mano. Todo mundo sabe que você não sabe fazer delineado mais assim. Aquelas formam um degradê com a sombra. Gente do céu! Vamos para o lado baratinho. Olha, tá vendo que ele ficou mais aguado, gente? Nossa, né? Isso também ficou horrível. De longe, parece que é perfeito, gente. Eu reconferi várias vezes. Eu juro pra vocês. Mas, assim, ó. Dá pra gente ver, ó. Aqui tá mais opaco. E esse, ó. Mais brilhante, ó. Mais pretão, ó. Então, a diferença, né, é a pigmentação. E a diferença também é que eu não sei fazer o mundo delineado. Percebi aqui, ó. Esse canto aqui, parece que eu sou horrível. Mas aqui tá perfeitinho. Eu estou indignada comigo mesma. O contorno, como eu já mostrei pra vocês, eu usei esse aqui, ó, da Benefit. E aí, usei da Eudora. Eu não sei se vai dar pra ver diferença. Vamos ver aqui. Porque na hora que eu maquiei, eu achei que ficou bem parecido. E a base também, ó. Olha esse daí. Eu não espelho nada a ver. Tudo bem. E aí, gente? Vamos ver o iluminador. Eu usei esse dourado da Kylie, que é o Banana Split. E aí, cadê o outro iluminador? Ai, gente, esqueci. Mas eu usei, gente, a nova paleta Ruby Rose. Vocês estão vendo aí no videozinho me maquiando? Foi essa mesma que eu usei. Achei só as cores que ficaram um pouco diferentes. Mas vamos ver. Olha, bem iluminado. Tá, meninas? Caraca, parece que aqui tem umas partículas de glitter maior. Não é nem a diferença do iluminado. Mas parece... Saúde. Obrigada. De nada. Parece que as partículas de glitter, tá vendo? São maiores. E aqui, ó. Parece que tá, tipo, vários glitterzinhos pequenos. E talvez isso faça diferença pra, de longe, o aspecto ficar mais, tipo, mais pigmentado. Não, e tal. E aaaah! Eu esqueci, amiga. Mas faltou o batom. Eu usei o batom vermelho 11. Não sei se vocês perceberam. Eu passei tudo errado? Passei. Já vou falando pra vocês. Por quê? Eu fiquei com briga pra se arrumar. E essa boca tá ridícula. Mas vai assim mesmo, tá? Esse daqui tá um vermelho um pocão aí, assim, tipo, mais opaco. Esse tá mais vivo, né? Mas usei esse vermelho da Uda Beauty. E esse vermelho da Vult. E aí, vamos ver como é que ficou o batom, né? Não sei se tem muita diferença, gente. Só esse é mais cremoso, tô sentindo. Por ser cremoso, ele brilha, ó. Olha isso. Olha a minha borrada do batom. Que orgulho. Vamos ver o lado barato, ó. Sujei aqui. Que beleza. Por ser mate, ele fica mais, assim, intenso na boca. E aí você consegue ver os detalhezinhos, ó, da boca. E aqui a gente vê um brilhão, assim, né? Mas assim, gente... Nossa, eu morrei tudo aqui na minha boca. Parabéns, franceses. Meu Deus. Mas, gente, olha só. É assim que eu finalizo esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver comigo as diferenças de make cara, make barata. Se vocês querem mais vídeos de react assim, ó, no microscópio, deixa muito, muito like, viu? E comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu reajo no microscópio, tá? Porque daí eu vou aqui, ó, com a minha arminha especial aqui, ó, o reagi, ó. Um beijo. Até a próxima. Tchau.